E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera É o seguinte, vou coletar os recursos, vamos ver se a gente vai ter sorte hoje né galera Porque a última vez que eu fiz esse esquema de matar todo mundo no bunker e vir coletando os recursos não deu muito certo né galera Não deu muito certo, mas nós vamos que vamos aí, deixa eu ver se o volume tá legal aqui ó Beleza, tá legal o volume, tá show Então vamos começar aqui a coletar os recursos aqui Vamos lá, vamos ver o que a gente tem de bom aqui galera Vou fazer o seguinte, vou começar a coletar lá de baixo, vou vir de baixo pra cima pra poder ficar top a parada Vamos lá, vamos pro segunda lá, matamos todo mundo A esperança, eles falaram que ia melhorar né, o lance dos cartões Só que não teve atualização né galera, vamos ver Galera, bota o like aí, se inscreve no canal, você que não é inscrito beleza, marca aquele sininho e vamos que vamos Vamos lá que o vídeo tá maneiro, o vídeo tá maneiro É garoto, vamos lá, vamos por aqui mesmo Vamos coletando tudo que tem direito aí, a gente depois vai juntando nos baús ali E vamos ver o que a gente consegue aí de bom galera, vamos ver o que a gente consegue de bom Ó, eu não matei esses zumbis aqui ó, tá vendo, eu não matei, eles ficaram tudo aqui na porta Eu não sei porque que eles estão ali, cartãozinho amarelo no zumbizinho ali No zumbi comum galera, que isso hein Aí é tubarão gosta né galera, aí é tubarão gosta, olha esse gordão não tem nada Beleza, vamos ver aqui dentro, olha esse Ih rapaz, o jogo macabro da porra rapaz Eu matei esse zumbi lá fora, eles estão caindo aqui dentro nas paradas aí Explica aí que parada é essa, olha isso ó O baú não tem nada ali, o gordão ali ó, tem um cartão vermelho, show de bola Não tem nada, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, um cartãozinho vermelho galera Ih aqui o gordão, nenhum desses gordões aqui tem galera É, eu acho que essa parada mesmo, eu fiz o teste aí, achei que tinha mudado alguma coisa, mas não mudou Tem que pegar e ir coletando na hora galera, tem que ir coletando na hora porque Vocês já viram que não funciona essa estratégia aqui não Ó, aqui tem, aqui tem um zumbizinho, um verdinho, show de bola Vamos entrar aqui galera, vamos entrar aqui que aqui tem baú pra cá Vamos lá, vamos lá Da outra vez esse aqui tá vazio, vamos ver se esse daqui vai tá vazio aí Também galera, vamos ver se esse daqui vai tá trollado igual o outro Vamos lá, vamos lá, ó, não tá vazio mais essas paradas aí Vou pegar, vou pegar pra gente pegar e botar tudo num baú só Valeu galera, botar tudo num baú só Vamos ver essa máquina de lavar aqui Se tem coisa boa pra gente né Vamos lá Beleza, tem um chapéuzinho aí, já vou equipar né Porque vocês já viram né, como é que é né Não tem nada aqui hein galera, nada de bom aqui Vamos ver esses gordão aqui Esses gordão, não tem um gordão Nenhum desses dois gordão aqui tem galera Nenhum desses dois gordão tem, beleza, show Vamos ver aqui, aqui tem umas paradinhas pra abrir Tem três armariozinhas, tem um armário lá atrás também Beleza, vamos lá Vamos ver o que que tem aí pra gente Opa, cartãozinho aí, uma comidinha aí, show Show de bola, vamos ver esse aqui que tem pra gente nesse Vamos lá, vamos lá Opa Tem umas paradas aqui, vou pegar tudo né galera Vamos pegar tudo Porque esse lixo aí, nego, tá Ah, esse lixo vai servir pra alguma coisa cara Esse lixo não tá à toa no jogo, tá Verdade é essa Ele não está à toa no jogo Então a gente tem que ficar esperto na parada, valeu Então vamos lá, vamos ver o que tem aqui Nada de bom Nada de bom Pelo menos o segundo andar tá zoado Vamos ver aqui ó Tem um candango caído ali Também não tem nada Vamos jogar tudo pra cá, entendeu Vamos ficar só com os cartões ali Pra gente poder ver o que a gente pegou hein galera Vamos ver Beleza, vamos jogar tudo pra lá Vamos ficar só com o cartão Deixa eu beber uma água aqui ó Deixa eu comer uma lata dessa daqui Vamos lá, vamos direto aqui Que Aqui é preso né Aqui a gente fica agarrado Isso aí, isso aí Repara que o bunker tem vários compartimentos né galera Fechado ainda A torreta ó Tem coisa boa na torreta Eu quero aquela chavinha galera Quero aquela chave lá Pra gente montar essa bancada de armeiro Nós estamos conseguindo Já já a gente vai conseguir completar ela Aí sim ó Veio Uma arma Não vinha arma né galera Não vinha arma aqui Show de bola Top Vamos lá, vamos pegar aqui esses Puta aqui ó Gordão aqui Cartão vermelho Três cartões vermelho Não tá ruim Esse camarada aqui dropou também Cartãozinho verde É, tá melhor do que da outra vez né galera Um gordão aqui dropou uma laranjinha E vamos ver o baú dele aí Beleza, vamos ver o baú dele Tá bonito galera Tá ficando legal Tô curtindo hein galera Tô curtindo Vamos ver aqui esse baúzinho aqui Se não tá zoado Cartão verde Se todos os baús viessem cartão verde Cara, tava ótimo Tava ruim não Tava ótimo Beleza, pegar um cupomzinho verde Vamos ver esse armáriozinho aqui né Pá 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 Vamos lá Isso aí O bunker O bunker cara Eu fico tenso cara No bunker Deixa no comentário aqui que vocês Como é que vocês ficam aí também Eu fico nervosão cara Não vou vir por aqui não Porque por aqui tá Tá lascado né galera Por aqui é complicado Vamos por aqui onde tava o gordão Caído né Nós matamos um gordão aqui Show Vamos lá Cartão vermelho Quatro cartões vermelho Aí sim galera Vamos pegar aqui ó Tem que ser na atividade ó Cartão amarelo Aí quebra firma Cartão amarelo Nesses frenéticos né galera Olha esse outro cartão amarelo Vamos lá Que tem dois baúzinhos aqui Pô cartão amarelo No frenético Quebra firma Tinha que ser cartão vermelho Mano Não tem jeito Mas tá bom Vamos lá Outro cartãozinho ali Beleza Vamos isso Tá bonito Tá ruim não Quantos cartões Vamos ver quantos vermelhos Nós temos Acho que nós temos três vermelhos Entendeu Super Opa Aí sim Vamos equipar aqui Beleza Temos quatro vermelhos Quatro cartãozinho vermelho Tem mais gente pra lá Tem mais cadáver ali ó Tem um montão de cadáver aqui ó Tão frenético aqui ó Cartão amarelo galera Cartão amarelo no frenético Só tá vindo cartão amarelo aqui no frenético O que tá acontecendo meu pai Quer apertar trolando nós de novo Vamos lá Vamos lá Vamos ver aí ó Show de bola Beleza Os cartãozinho Os outros cartãozinhos tem bastante Pegando bastante cartão cara É que o vermelho é complicado mesmo Mas o que eu tô pegando aqui de vermelho Aqui com certeza a gente vai conseguir Galera É Abrir tá Com certeza a gente vai conseguir Abrir nosso Nosso baú aí do Do primeiro andar Opa show Do saguão Vamos conseguir abrir as caixas do saguão Porque Eu já tinha uns guardado né Já tinha uns guardado aqui Ó Um gordão aqui não dropou nada Vamos ver esse gordão aqui O amarelo Caraca Tipo assim Muitos cartões Das outras cores Amarelo e verde O vermelho pouco Mas amarelo e verde Vem bastante coisa hein galera Vem bastante coisa mesmo Olha isso Quanto nós temos de amarelo e verde Então a gente não pode reclamar não Que vem bastante coisa aqui Pra gente aqui Beleza Vamos ver esse gordão aqui ó Vermelho Cinco vermelhos E agora vamos ver esse armáriozinho aí E eu acho que nós completamos já a missão aqui hein galera Já completamos a missão Vamos subir aí pra gente ver O que a gente faz Opa cartãozinho aqui Show de bola Beleza Aqui nós já fomos ali Vamos voltar aqui Pra gente poder pegar as paradas todas ali Eu acho que a gente não vai conseguir pegar tudo não O que eu vou fazer Eu vou levar pro andar de cima galera Vou levar pro andar de cima Vamos lá E eu desço pra pegar o restante né Isso aí que eu vou fazer Eu desço pra pegar o restante Aqui tem um armáriozinho lá Que nós não abrimos Aquela lixeira Aqueles armários lá Nós não abrimos Passamos direto Então pode ser que tem coisa boa pra gente ali hein galera Pode ser que tem coisa boa Então nós vamos que vamos Vamos lá Beleza Show de bola Vamos ver aqui ó Tem o candanguinho ali ó Verde Show Aqui é 30 Nós temos só 5 Acho que tá maneiro Vamos ver aqui Nada aqui ó Aqui tem uma porta aqui ó Que é fechada galera Tá vendo aí ó Abre pelo outro lado lá Vamos ver Qualquer coisa A gente joga tudo pra lá Ainda tem que pegar o lado de baixo né Tem que pegar o lado de baixo É galera Não sei não hein Beleza Vamos jogar a parada pra cá Vamos jogar o verdinho pra lá Vamos jogar tudo pra cá galera Tudo pra cá Que a gente vai ficar só com os cartões Beleza Vamos ficar só com os cartões E a gente vem descendo Aqui a lixeira Aqui essa lixeira Tinha uma paradinha legal na lixeira né galera Tinha umas paradinhas legal na lixeira Vamos ver aqui ó Show Ó Ah moleque E aqui esse camarada Dropou alguma coisa não Tem um mapinha ali Tem uma porta fechada ali também Que não abre de jeito nenhum Vamos ver esse camarada aqui Esse camarada aqui Liberou um verdinho Eu lembro que eu cliquei nele sem querer Vamos ver esse gordão aqui Esse gordão não liberou nada Essa outra porta aqui galera Não lembro o que tem nela aqui ó Se ela libera alguma coisa pra gente Não libera nada Impressionante Então não sei porque tem Essa porcaria desse cômodozinho aqui Será que rola um bug aqui galera Será que rola Sei não Quem sabe rola um bug aqui Ó Aqui ó Ficar aqui os caras não passam né Pode ser hein Vamos lá Vamos lá Agora vamos ver aqui ó Vamos ver esse Essa paradinha aqui né Essa paradinha aqui não veio Mas só vinha duas bebidas aqui Nessa parada aqui Mas tá maneiro Vamos lá Vamos O negócio aqui a gente é Pegar tudo tem jeito Vamos beber uma água aqui Vamos comer uma comida dessa daqui Show E agora galera Vamos jogar tudo naquela parada lá E a gente desce Pra pegar o restante que ficou lá E encerra o vídeo né Encerra o vídeo que Não deu muito Tá bom Vamos ver quantos cartões Olha isso ó Pegamos um total de 27 32 cartões 32 cartões Não foi ruim Não foi ruim Pera aí Não foi ruim Vamos deixar os cartões aqui galera Porque se tiver bastante coisa lá A gente consegue Consegue eliminar Certo Vamos botar aqui Senão depois a gente tem que voltar lá de novo né Aí complica né Vamos lá Vamos lá Não achei ruim não galera Só O único detalhe aqui Foi os cartões vermelhos né Cara Que a gente não conseguiu os cartões vermelhos legal Mas tá maneiro Tá maneiro Vamos lá Vamos pegar aquele último baú que nós guardamos lá E a gente encerra o nosso vídeo Valeu Encerra o nosso vídeo Deixa no comentário o que vocês acharam aí Se eu consegui bastante coisa Ou não Beleza Se vocês acham que Pô Veio da hora Cinco cartões vermelhos Total de 32 cartões Cara Eu acho que foi top hein Cara Foi top 32 cartões Eu tenho certeza que nessa invadida aqui Quando chegar no terceiro piso Eu vou Eu vou conseguir o objetivo de Abrir os três caixotes Isso daí eu tenho certeza galera Pode ficar tranquilo Que eu tenho certeza que vai acontecer isso Nossa moto A gente pega guarda as paradas na nossa moto aí Vamos que vamos galera Vamos que vamos que Aqui não tem rebaú não né galera Aqui não tem rebaú não Beleza Tá zerado Tá zerado aqui também Só pra gente não Não marcar bobeira né galera Só pra não marcar bobeira Você que zerou Zerou Vamos pegar aqui tudo que tá aqui ó Beleza Show Vamos recolher galera Vamos subir Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar nosso vídeo aí Entendeu Vamos encerrar nosso vídeo Porque a gente é insano É galera Vai deixando o like aí Vai compartilhando o vídeo Com o amigo de vocês Valeu Beleza Se você não tem esses armamentos Toda você Invadir com Arco e flecha Tá Matar o frenético com arco e flecha Mas toma muito cuidado Com aquele que é veloz ali Beleza Aquele Aquele veloz ali Ele é complicado com arco e flecha Porque tem que ficar próximo Pra poder atirar E o arco ainda puxa Pra largar o ácido nele Entendeu Então toma muito cuidado ali E vamos que vamos Que Vai ter mais vídeo hein galera Vai ter mais vídeo Beleza Show de bola Olha isso Joga pra lá Joga pra lá Joga pra lá Vamos jogar lixinho O lixinho não dobra não hein galera O lixinho não dobra não Mais essa parada aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui Fui Fui